Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A voz, Antônio, cheio de amor a Deus e os homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a Ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cessas de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém.